Atílio, o que falta para o Brasil e a América Latina entrarem na era do Gigabit? Olha, o Brasil e a América Latina estão na trilha correta do Gigabit. Nós temos na previsão dos próximos 3, 4 anos os principais países e o Brasil estarem com o Giga implementado, não na sua totalidade, mas boa parte desses países. Existem algumas ações que podem acelerar esse processo e antecipar, que são criações de políticas públicas, alguns investimentos até públicos, sob o ponto de vista reverter leilões em ações de inclusão digital. Isso tem dado sucesso, o exemplo do Brasil é muito grande. Também nós temos a aceleração de uso de fundos setoriais, que isso pode ser feito na América Latina, antecipando essa questão do uso do Gigabit. Sob o ponto de vista tecnológico, as operadoras estão prontas, sabem dessa necessidade. As soluções existem, hoje nós já temos Gepom Giga, temos todas as soluções fim a fim de Gigabit disponíveis para essa implementação. Eu diria que alguma soma de fatores pode antecipar isso, mas o mais importante é que o caminho e a trilha que está sendo feita é a direção do Giga, com benefício e como um dos principais instrumentos da conectividade mundial, a fibra é a principal ferramenta, até a banda larga móvel precisa das conexões em fibra ótica. O que o Gigabit vai trazer? O Gigabit vai trazer uma possibilidade de muitas novas aplicações, uma possibilidade de você irradiar questões de backhaul para localidades não só urbanas, mas nós vamos ter essa conexão da parte de áreas remotas e rurais, mas ele vai trazer a possibilidade de novas experiências, novas possibilidades de aplicações, que hoje ainda são possíveis, até na questão não só de qualidade, mas na questão da imersividade, enfim. O Giga vai permitir, não só a ponta, mas também ser o meio da conexão maior, tanto da fixa quanto da móvel. O professor Nazaré do Inatel falou que é preciso atualizar os backbones, mais do que acesso, é isso? Você tem que também atualizar o backbone e também a parte do acesso, mas eu diria que a parte do backbone não é a parte mais complexa, vamos dizer assim, e sim sempre a última milha do Gigabit, essas são as partes mais complexas que requerem mais investimentos. Quer dizer, a fibra ótica é protagonista. Ela é protagonista e continuará sendo, por N razões. Segurança, ela é o meio da conexão até para prover a banda larga móvel, a fibra ótica, ela não vai diminuir com o 5G, com o 6G, muito pelo contrário, ela ainda é a grande protagonista, por isso que nós estamos nesse evento aqui falando de Giga Latam.